Oi meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vou trazer esse lindo delineado infinito aqui para você aprender a fazer na sua casa e ficar linda e maravilhosa jogando aquele batomzinho básico, clássico, que é aquele batom mais escuro que vai dar todo um toque final nesse seu delineado alongado. Então fica comigo aqui até o final do vídeo, não sai daí para você não perder nadinha e ficar por dentro de tudo. Várias dicas maravilhosas que eu preparei para você, então já vem se inscrevendo, deixa o seu like, comenta, compartilha e não esquece de ativar o sininho e me seguir nas redes sociais. Então vamos logo para a aula de hoje? Com a pele pronta e já preparada para receber os próximos passos, inicio passando o corretivo mais claro em toda a pálpebra móvel. em seguida venho com a esponjinha queijinho espalhando todo esse corretivo, venho com o pó de banana passando aqui na pálpebra móvel para selar e não ficar acumulando o produto. Inferior do olho, próximo às bochechas, gente já é costume não precisava porque eu não utilizei sombra, mas como é de costume eu passei, tá? E agora sim, venho com o delineador do que eu tenho aqui em casa gente, esse delineador, depois eu vou fazer uma resenha dele e trazer aqui para vocês. Venho passando aqui no meu olho agora sim, venho fazendo o delineado infinito. Gente, eu comecei fazendo os pontinhos, eu vou até puxar bem a imagem para vocês verem, tomara que não desfoque a qualidade. E eu fiz os pontinhos, os três pontinhos na pálpebra móvel e no finalzinho do olho bem próximo ao final da sobrancelha fiz mais um pontinho, depois eu vim ligando todos esses pontinhos. Se você já sabe fazer o delineado, não há necessidade de fazer os pontinhos, mas se você não sabe, dessa forma é muito mais fácil e prático para você fazer. Após ligar todos os pontinhos, aí sim, eu venho preenchendo aonde ainda tem pálpebra para deixar ela toda pretinha. E arrumando caso tenha ficado borrado, se você precisar, vamos supor, se você fizer e borrar um pouco na pálpebra móvel, na parte de cima. Não fique com medo, não se apavore. Pega o seu amigo e parceiro de toda a maquiagem o corretivo mais claro e arruma isso aí, gente. Não desfaçam a maquiagem para refazer novamente porque não há necessidade, ok? Dessa forma você vai conseguir. E então depois eu venho somente preenchendo e se precisar eu dou uma puxadinha lá no final porém não foi preciso. Se você quiser fazer ele mais grosso, também você consegue, tá? É só utilizar dessa técnica que eu acabei de falar para você e fazer ele mais grosso. Eu quis mais fininho porque minha pálpebra, ela é... Gente, vocês não têm noção do quanto a minha pálpebra é horrível para fazer o delineado alongado, mas fazendo da forma correta dá para fazer ficar bonito do mesmo jeito. Agora eu venho com o lápis mais claro, passando em toda a linha d'água. Vejam que eu utilizo apenas uma mão para passar e para segurar aqui a parte de baixo e puxar essa parte inferior do olho, é apoiando o dedo umidinho na maçã do rosto. Então eu venho fazendo aqui. Depois disso é hora de arrumar a sobrancelha. Venho com o meu delineador em gel e o diluidor para deixar ele bem emoliente e depois que eu ponho dois, três piquinhos, tudo vai da sua necessidade. Aí sim, eu limpo o pincel. Dessa vez eu não limpei, mas eu precisei vir com muita leveza na mão, fazendo aqui essa sobrancelha. E gente, me perdoem se estiver muito rápido, é porque eu estou com pressa. Então, a minha voz, ela sai assim, bem rápida mesmo. Fazer o que, né? Faz parte. É pernambucano, fia. Pernambucano fala assim, rápido. Então, depois que eu vim preenchendo aqui toda a minha sobrancelha, vamos de corretivo mais claro para delimitar essa sobrancelha. Pega o corretivo mais claro, venho passando aqui na parte inferior da sobrancelha. Se você preferir, pode passar em cima de cima também. Eu só passei na parte de baixo e ficou perfeito. E então, depois que você termina, não esqueça de vir esfumando. Eu esfumei com o pincel mesmo, tá? Mas se você preferir, você pode utilizar uma esponjinha, tá bom? Agora, com o toque especial de toda maquiagem que não pode faltar, a máscara de cílios. E eu sempre pego essas duas, na maioria das vezes, tá bom, gente? Então, eu venho com essa máscara de cílios, essa preta, porque as cerdas são mais largas. E quem ainda não acompanhou a explicação das cerdas das máscaras de cílios, corre lá na Play de automaquiagem e vai acompanhar que eu expliquei tudinho, tá bom? Então, eu passo a máscara de cílios na parte superior e na parte inferior do olho para deixar aquele olho bem bonito, bem visível. Logo em seguida, venho com a outra máscara de cílios, limpo bem as bordas, as cerdas para tirar todo o excesso que tem de produto nestas cerdas, para não ficar aquela coisa grudenta e feio. E agora sim, venho passando na parte superior e inferior do olho, espalhando bem os cílios para ele ficar bem avantajado, bem cheio e bem bonito. Só que é lógico, gente, eu vou utilizar os cílios postiços, então não precisa caprichar tanto. Agora eu venho com a base mais escura que eu tenho, que é a da Bruna Tavares e a mais clara, que é a da Boca Rosa. Venho passando, fazendo uma misturinha, gente, eu juro, eu amo essa misturinha de colocar uma cor clara com um tom mais escuro, porque chega perfeitamente no tom da minha pele. E agora eu venho limpando, limpando não, agora eu venho espalhando esta base em todo o meu rosto e pescoço, gente, não esqueçam. Vamos de contorno no rosto, gente. O contorno mais claro e o mais escuro já deixei separado aqui para fazer uma coisa bem rápida para vocês, né, e não entregar muito atrasada esta aula. Então, aí eu venho passando aqui, onde eu queria os pontos mais claros. Quem ainda não acompanhou de contorno também já está pronto, está lá na Play, gente. Me perdoem se está falando isso várias vezes, é porque realmente está pronto. Para não ficar falando muito, senão eu não vou conseguir finalizar. E depois de passar o corretivo mais claro na testa, no nariz, no olho, no canto interno e externo e no queixo, eu venho passando o corretivo mais escuro também nos mesmos lugares onde eu passei e também passando aqui abaixo do osso da maçã, próximo ao trago da orelha, como eu já expliquei para vocês. E agora, gente, vou passando também um pouquinho na testa. Geralmente eu gosto de passar, mas no meu rosto nem precisaria muito. E agora eu venho passando aqui água termal para deixar essa maquiagem mais fácil de ser espalhada. Se você não tem água termal, é uma super dica, gente. Você comprar água termal para estar fazendo ou a bruma, tá? Para estar te auxiliando quando você for espalhar. Antigamente eu não sabia, então, nem utilizava, não sabia nem para que servia e eu sofria muito para espalhar. Sem se falar que eu também deixo a esponja umedecida com água, mas você pode umedecer com água termal. Mas para economizar minha água termal, eu umedeço com água mesmo, tá bom? Ai, meu Deus! E agora eu venho espalhando tudo isso para ficar bem harmônico, bem bonito. Nada de puxar, nada de esfregar. O correto mesmo é dar batidinhas. Muita gente tem facilidade em passar esfregando a esponja no rosto, porém, dessa outra forma fica muito mais fácil. Depois eu vou trazer em Reels uma dica super, super top para você compreender a necessidade da esponja estar molhada e conseguir detectar a diferença da esponja molhada e da esponja não molhada. Então, gente, vocês podem observar que eu peguei um pincel mais fino para arrumar aqui o contorno do nariz. E, sinceramente, gente, eu prefiro o contorno bem mais fino para fazer essa parte aqui do nariz. Agora sim, vem a parte do blush passando aqui. Hoje eu não fiz muito marcado, porque, né, o olho já estava com aquela marcação que eu queria. Então, eu fiz ele um pouco mais leve. E eu venho passando aqui na maçã do rosto, trazendo um pouquinho para o canto da orelha para fazer essa junção. Mas não é necessário você levar muito, tá? Para próximo do seu cabelo. E passo também no queixo, porque eu acho que fica muito bonito. Fica lindo, gente. Passando o blush aqui no queixo. Também passo na testa para não dar muita diferença. E sim, agora eu venho com o iluminador passando aqui na maçã... Na maçã não, acima da maçã do rosto, nesse ossinho, né? E espalhando, gente. Eu amo iluminador. Fica muito linda a maquiagem. Você pode fazer a maquiagem, não passar iluminador, nada contra. Mas o iluminador vai dar todo um toque final aí nessa sua maquiagem. E depois, assim, que você aprende a utilizar. Nunca mais você quer fazer uma maquiagem sem utilizar o iluminador. E também, gente, olha, passem o iluminador abaixo da sobrancelha de vocês para dar um toque de luz, né? Um ponto de luz. Para fazer esse ponto de luz, aí abaixo da sobrancelha fica muito bonito. E geralmente eu troco o pincel. Eu não utilizo o mesmo. Eu pego um mais fino ainda do que o que eu utilizei no nariz para marcar aqui essa sobrancelha. E fica assim, perfeito, gente. Fica maravilhoso. Eu tô amando. Ainda não tirei. Já é oito horas da noite. E eu não consegui tirar essa maquiagem porque eu estou amando. Eu tirei um olho. Tirei um olho não, né? Eu tirei um cílios postiço, mas o outro ainda não consegui. Agora, com o pó de banana para selar toda essa parte mais clara. Eu venho passando aqui abaixo dos olhos, na testa, no queixo, na parte aqui das bochechas. E fica perfeito, gente. Fica bem seladinho, bem bonitinho. Se você tiver pó na sua casa, passa o pó mais queimadinho nessa parte aqui, né? Do contorno para selar. E fica perfeito. E depois eu venho colocando aqui os cílios postiço. Agora, retirando toda essa maquiagem, todo esse pó de banana que eu acabei de passar. E retocando aqui o iluminador. Porque, como eu falei para vocês, eu amo iluminador. Tem que estar assim, tchan, né? Dando para ver de longe. Amo, amo, amo iluminador. Quem gosta de iluminador, deixa aqui embaixo falando assim. Eu amo iluminador. Para eu saber que você também gosta. E agora, né? Eu venho com o batom mais escuro que eu tenho aqui em casa. Mas, ele é um pouco puxado para o preto. Eu amo esse batom, gente. Não tem quase nada. Tá só o fiapo do batom. Mas, mesmo assim, eu estou utilizando. Acho que eu vou colocar diluidor quando acabar mesmo. Vou inventar um monte de coisa. Mas, não vou me desfazer dele nem tão cedo. Porque eu amo. Venho desenhando aqui a minha boca. Fazendo o desenho que ela já tem. Essa parte de baixo, eu gosto de deixar ela um pouco mais grossa do que o que já é. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem aqui comigo até o final para vocês acompanharem o look. Para vocês acompanharem o final da maquiagem em si. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Próxima aula, irei trazer para vocês o esfumado alongado. Tá bom? Beijão. Até a próxima aula. Ah, gente. Eu não poderia sair sem falar para vocês o que eu estou fazendo. Estou arrumando o contorno aqui da boca com o iluminador. Então, essa foi a maquiagem de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já peçam você que venha se inscrevendo deixando o seu like, curtindo e comentando. Então, espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijão e até a próxima aula.